Ei, salve salve produtor, Eduardo Jolietto aqui, quero te dar uma dica rápida pra você deixar o seu snare com muito mais peso, muito mais preenchido, muito mais gordo a gente tem o canal de snare aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse canal, eu já dupliquei aqui e o que eu vou fazer nesse segundo canal? eu vou abrir um ultra pitch shift da Waves e eu vou descer uma quarta, eu vou pegar o tom e vou descer até uma quarta aqui nesse segundo snare, não é no 4th, é no menos 4th aqui, beleza? vou abrir um true verb da Waves, preset, colocar aqui no drum room eu vou desabilitar esse direct aqui feião, por enquanto, mas a hora que junta com esse outro aqui